Fala galera, Silvergamebrnaria e bem vindos a bruxa de Blair galera é o seguinte, essa aqui então já é a nossa quinta gameplay da bruxa de Blair o jogo tá ficando bem tenso cara, tá ficando tenso já, bem tomando altos sustos aqui então na última gameplay a gente tinha entrado dentro de uma árvore fugindo de alguém ou de alguma coisa a gente apagou e acabamos aparecendo aqui exatamente onde a gente está, beleza? vamos nessa, vamos prosseguir aqui beleza galera voltamos aqui ao acampamento vamos destruir isso aqui Marius e... beleza, parece que tem momentos do jogo pessoal que fica travado, tá? o jogo simplesmente não responde, a gente aperta os botões, nada acontece parece que parece que alguém deixou aqui para nós é ele é... 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 tá... tá... está... Chega mais Buller! Procura ai Buller vai! Nada! Aí lasca galera, pera ai bora colocar nossa lanterninha aqui que já está escuraço bom galera tá ficando tenso viu ficou bem tenso aqui E aí amigão, consegue achar alguma coisa? E aí galera tem uma vela aqui tipo sanguíneo judaico esse aqui não era um dos nomes que tinha aqui no meu celular? Alô? Caramba galera acho que é mais um dos meus conhecidos aqui em Não era isso aqui né galera? Vamos sentar a usar a nossa câmera, bora dar uma olhada de novo naquele... Esse tape aqui... Não essa pedra aqui é muito grande Ela derrubou uma pedra bem grande aqui Beleza não é isso aqui, bora subir Cheio de coisas aqui... Cheio de coisas aqui... Opa! Opa! Olha a pedra aqui galera! Eu acho que a minha câmera já deixou a pedra em pé já O jogo não mostrou... O jogo não mostrou mas pareceu uma falha aí do jogo mas enfim... Tappi East Creek Timber Company Esse lugar é de alguma forma conectado com o matador Você acha que você poderia se sentir fora, amigo? Mostraram o BULLET? Vem cá, garoto! Vem cá, garoto! A gente tá pegando a pista do assassino aqui... Vamos nessa! Galera, quem puder deixar aquela curtida pra mim... Agradeço imensamente, hein? Novos no canal também... Não se esqueçam de se inscreverem... Pra vocês possam passar a receber updates do canal e acompanhar mais de perto o que tá rolando aqui no Silver Game VR Concordando aí, quem tá assistindo pela primeira vez que... Eu não estou... E galera, deu ruim... E galera, deu ruim... Beleza galera, rádio! Opa, opa! Quem é isso? Nada aqui galera, mas tem coisa aqui na frente, hein? E aí, vamos lá ou vamos voltar pra casa? Tô ficando com medo aqui, velho! Ai ai! Ura! Elisha V, do you copy? Anybody there? É, galera, a gente está recebendo mensagem de alguém, mas não estabiliza. Nessa aí, amigão, acha alguma coisa aí para a gente, vai. Aí não é bom não, Bullet, pô, me ajuda aí, cara, vai. Aí, Bullet achou alguma coisa aqui, galera. Um fogo ali, meu irmão. Opa. Achei, tive a impressão que apareceu algo aqui para eu interagir. Galera, eu não sei, mas o que está rolar. Eu queria entender se eu posso ficar assim, em cima de uma pedra aqui. Eu acho que pode, né? Bora, Bullet, chega mais, vai. Beleza, parece que eu estou protegido aqui em cima. Tá, então qual é o próximo ponto? Esse aqui, vamos nessa. O Bullet já está lá na frente. Bart. Beleza, galera, o Bullet já está lá no próximo ponto de encontro. E essa coisa está bem aqui na frente, cara. Está só esperando eu correr. Vamos nessa. Ai, ai. Alguém dando tiro de metralha aqui, cara. Pô, mas tiro de metralha é foda, hein? E essa música aqui está aterrorizante, cara. Bill! 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 E aí, será que tem que ir em cima dessa criatura, cara? Oh! Não parece que é por aqui, tá? Acho que a gente tem que seguir em frente aqui. E aí, galera, é por aqui mesmo? Bom, sei lá, vai por aqui então, vai. Ah, sai da frente! Come on! E agora, Bullet, para onde a gente tem que ir? Me ajuda, cara! 100% perdido aqui, mano! E aí E aí O que é isso, cara? Onde é que a gente está, mano? Será que isso é tipo um trauma da gente? Coisas do passado Esse jogo tem muita reviravolta de tempo, né? Não, não, não O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Papo com a luz apagada, são 11 da noite, tô suando já aqui, velho. Morrendo de medo. Galera, muito obrigado aí. Valeu, agradeço muito quem puder deixar uma curtida pra mim na gameplay. Povos no canal, não se esqueçam de se inscreverem para que vocês possam passar a receber updates. E acompanhar mais de perto do Super Game MR, ver melhor o que está rolando por aqui, beleza? Galera, muito obrigado, vejo vocês aí na próxima de Bruxa de Blair. Grande abraço, fui!